Olá, pessoal! Bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Elisa, de Língua Portuguesa. Hoje vou auxiliar os alunos e alunas dos nonos anos ABCDE, da Escola Municipal Domingos Fogu. Estamos na semana 5, última semana de agosto, e pego o comecinho de setembro, tá? Então, semana 5 vai do dia 30 de agosto ao 3 de setembro de 2021. No vídeo de hoje, faremos a correção das atividades da semana passada, do vídeo da semana passada. Então, faremos correção das atividades do poema, da apostila universitária, e também correção das atividades dos exercícios do caderno. Período simples, período composto, mas especificamente, orações coordenadas, ok? Segunda-feira é dia de Língua Portuguesa, correto? Muito bem! Deixei aqui para vocês, nesse slide, tudo que eu vou corrigir. Então, esse vídeo terão três partes, tá? Terá três partes. Então, a correção das atividades da apostila universitária vai ser parte 1 e parte 2. Então, explorando o texto vai estar na parte 1 e o texto de construção na parte 2. Na sequência, a terceira parte do vídeo, que é a correção dos exercícios, ok? Então, eu vou corrigir o poema, essa que eu hei de amar, do Guilherme de Almeida, o Explorando Texto, Texto e Construção. Na sequência, vou corrigir os exercícios do caderno, de 1 a 6. Esse arquivo foi enviado no grupo da WhatsApp, e esse arquivo completo está no vídeo da semana passada. Então, combinado? Ali eu explico, período simples, período composto e orações coordenadas, ok? Muito bem, vamos lá então. Por que página 17? Porque lá na página 17, o importante saber explica o que é uma quadra, certo? Então, a primeira coisa ali é ler, o importante saber da página 17. Estamos na página 18. 11, quadras populares. Então, está pedindo ali, você conhece outras quadras populares? Registre-as abaixo. Então, se você não pesquisou, ou se você pesquisou, mesmo assim, eu deixei para vocês 3 exemplos de quadras populares aqui do Fernando Pessoa, ok? Ó, vou ler uma quadrinha só. A caixa que não tem tampa fica sempre destampada. Dá-me um sorriso dos teus, porque não quero mais nada, ok? Muito bem. Pode copiar uma das quadrinhas para você colocar aí na sua apostila, ao lado mesmo da quadrinha popular que você pesquisou, certo? Na sequência aqui, eu deixei um slide para vocês sobre outra explicação de quadras populares. O que são e em quais situações elas geralmente são usadas. Não vou ler tudo, porque senão o vídeo fica muito louco, correto? Continuando. Coerção das atividades da página 17 a 21. Estamos na página 18 e 19, explorando o texto, certo? A primeira pergunta está lá no finalzinho da página 18. O poema é... Essa que eu hei de amar, vocês viram com calma, ok? Já vou avisar antes de eu chegar lá na pergunta. Na apostila que eu tenho aqui em casa, o meu poema está dividido em três estrofes. Mas esse poema é dividido em quatro estrofes. Então, na minha apostila, a terceira estrofa é grande. Tem sete versos. Na verdade, essa estrofa é dividida em duas. Então, o poema seria assim. Quatro versos, um espacinho. Mais quatro versos, um espaço. Três versos, espaço. Três versos, certo? Mas vamos dar continuidade às questões aí. Então, questão número 1 da página 18. A que elemento da natureza a mulher amada é comparada? E precisa de um trecho para confirmar a resposta. A mulher amada, ela é comparada ao sol. Aí eu usei o verso 3 da primeira estrofe para comprovar a minha resposta. Que eu pensarei que é o sol que vem pela janela. Ele está falando do sol, mas, né? Está falando do sol? Não, está falando, está comparando da mulher que vem como se fosse a luz do dia dele. Ok? Muito bem. A questão número 2 já está na página 19. Que palavras e expressões foram usadas na comparação citada na questão 1? Se eu comparei com o sol, preciso de palavras que tenham a ver com o sol. Então, está aqui. As palavras são loura, luz, calor e sol. E as expressões? Sombra feliz, vulto, louro e claro. Luz de ouro do poente. Certo? 3. Que relação a expressão sonho dourado estabelece com a comparação feita no poema? Qual foi a comparação feita no poema? A mulher é um sol. Então, que relação se estabelece aí? A relação é entre o sol, o elemento da natureza, a que a mulher é comparada. Deixei claro aí. E a palavra dourado, que é uma cor, né, pessoal? Um elemento também. Muito bem. Característica que pode ser atribuída ao sol e aos raios solares. Então, nossa, o sol está dourado hoje. E, consequentemente, a mulher amada. Então, a comparação, né, ou melhor, a relação está entre o sol, o elemento da natureza, e a palavra dourado, vamos pensar em cor, característica que a gente atribui, a luminosidade aos raios solares. E a mulher amada, óbvio, certo? 4. Identifique e transcreva trechos do poema que podem comprovar que o eu poético fala de um amor futuro e que a mulher é alguém que ele ainda não conhece. O próprio título já comprova, tá? Vamos lá. O título do poema indica o amor futuro, a esfera do desejo e da possibilidade. Esse ei do título, essa que eu ei de amar, indica o futuro, tá? Além do fato do eu poético ver um sonho dourado, né, se ele sonha, também indica uma possibilidade de futuro aí. E ele não, e o fato de ele não anotar a futura amada. Faltou uma aspas aqui, tá, pessoal? Porque quando você vai responder a questão 4, você já leu o poema todo, certo? Questão número 5. Que oposições de ideias é apresentada na primeira estrofe? Ou seja, nos quatro primeiros versos. É pra identificar e explicar o significado da metáfora presente no verso. Então, tá aqui, ó. A oposição entre luz e calor, esse x, a gente fala versus escuro e frio. No quarto verso do poema, tá? O quarto verso do poema é trazer luz e calor a esta alma escura e fria. Sim, então, ó, o sol é a metáfora da mulher que traz luz e calor à alma do eu poético, da pessoa que ama aí, tá, nesse poema. Pessoa entre aspas. Que estava fria e escura. A oposição é a seguinte. A mulher traz essa luz, esse calor, à alma desse eu poético que está apaixonado, tá? E essa alma estava como? Escura e fria antes dela aparecer ou se ela aparecer no futuro, tá? Continuando. Ainda na página 19, questão número 6. Na terceira estrofe, é o que eu falei. Então, três versinhos ali. Começa no quando alguém me chamou, olhei um vulto louro. E termina no do poente me dizia adeus como um sol triste. Tá perguntando aí. Na terceira estrofe, o eu poético apresenta uma repetição. Identifique e explique que efeito provoca no texto. Tá aqui, ó. A repetição da conjunção e no verso. Um vulto louro, e claro, e vagaroso, e belo na luz de ouro. A repetição dá ênfase à quantidade e diversidade das qualidades da mulher amada. Essa repetição deixa também a leitura desse verso mais lenta, certo? Pra vocês terem aí a atitude de curiosidade, essa figura de linguagem, essa repetição dessas conjunções que eu deixei aí negrito pra você, essa figura de linguagem chama-se polissíndoto, certo? Questão número 7, tá? É a última dessa parte do vídeo, certo? Vamos lá. O eu poético consegue viver o seu amor com a mulher descrita no poema? Sim ou não? Não. Explique sua resposta e transcreva um trecho. Um trecho. Tá aqui, ó. A fala da amada, lá na última estrofe, os três últimos versos, comprova que ele a deixou escapar. Pois, enquanto sonhava, não viu passar por ele, pessoal, ele, aqui eu digito errado, a sua amada. Tá? Não viu passar por ele a sua amada. Onde que se comprova isso? Ó, eu passei até o lado, aqui é o, tá? Digitei errado de novo. Eu passei até o lado. E lá no finalzinho do último verso, ela diz, que nem sequer me viste. Ok? Muito bem. Vou finalizar a parte 1 do vídeo. Nesta página aqui, eu volto para nós continuarmos o texto de construção. Ok? Já volto. Tchau, tchau. Tchau.